Hugo, Isabelle e Yasmin moram em cidades diferentes e praticam esportes diferentes. Cada um um único esporte. Eles moram nas cidades de São Paulo, São Pedro e São Vicente. Não necessariamente nessa ordem. E os esportes que praticam são mergulho, parapente e skate. Também não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que quem voa de parapente não mora em São Vicente. Yasmin não mergulha e não mora em São Paulo. Hugo mora em São Pedro e não voa de parapente. E quem mora em São Paulo não mergulha. Com essas informações, conclui-se corretamente que... Então, olhando aqui as características dessa questão, essa é uma questão sobre associações lógicas. Porque é um problema de correlacionamento. Ele está correlacionando pessoas com lugares e pessoas com esportes. Então, sempre que no problema tiver essa ideia de correlação, é um problema de associações lógicas. Beleza? E para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos uma tabela. Nós utilizamos uma tabela. Ah, Marcão, eu sou um cara fera em interpretação. Aí, a língua portuguesa, ela pode até te ajudar. O cara que é bom de interpretação, ele consegue até fazer essa questão de cabeça. Só que, levando isso para a matemática, a galera que tem dificuldade, porque é muita informação. Então, em algum momento, você pode se perder. Então, para a galera que tem dificuldade, o bizu é jogar todas essas informações dentro de uma tabela. Beleza? Porque quando você jogar na tabela, tudo que for falado no problema, você vai marcando na tabela. Aí, você não se perde. Beleza? Então, vamos lá. Aplicando aqui o macete, né? Aplicando aqui o macete da tabela de correlação. Vamos lá. Está aqui, ó. Hugo, Isabelle e Yasmin. Aí, vem as cidades. São Paulo, São Pedro e São Vicente. Os esportes. Mergulho. Parapente. E Skate. Aí, eu vou fazer aqui a minha tabela. Pô, Marcão. Está tudo torto. Eu sei. Na prova, não tem régua. Então, dá o teu jeito aí. Né? É guerra. Ó. Faz uma tabelinha aí, mãe, a bomba. Ó. Dá o teu jeito aí. Ó. Pronto. Montei aqui a minha tabela. Dei meu jeito. Fica de quiri, quiri, corococó, não. Agora, tudo que for falado, eu vou jogar na tabela. Eu vou voltar lá no problema, ó. Vamos lá. Quem voa de parapente não mora em São Vicente. Não tem como eu marcar ainda na tabela. Mas, fica aí a informação. Próxima informação, ó. Yasmin não mergulha. Ó. Yasmin não mergulha. Eu vou marcar aqui um xizinho. E não mora em São Paulo. Vou marcar mais um xizinho aqui. Hugo mora em São Pedro. E não voa de parapente. Ó. Hugo mora em São Pedro. Ok. E não voa de parapente. Vou marcar aqui um xizinho. Só que quando eu marco o ok na tabela, aí é bizu. Se não é vudu, é bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. Sempre que você marca o ok na tabela, você tem que eliminar linha e coluna, que está sendo correlacionada ali com o Hugo. Então, eu vou eliminar aqui, ó. Linha e coluna. Obviamente, só dos lugares, né? Eu estou falando aqui dos lugares. Então, eu vou eliminar linha e coluna dos lugares. Então, marcou, eliminou. Sempre que marcar o ok, você elimina. Beleza? E a última informação é a seguinte, ó. Quem mora em São Paulo não mergulha. Só que olhando aqui a tabela, tem alguns buracos aqui, ó. Yasmin. Ela não mora em São Paulo e nem mora em São Pedro. Então, o que sobrou para Yasmin? São Vicente. Então, eu vou marcar aqui o ok. Só que quando eu marco o ok, eu elimino linha e coluna. Por eliminação, o que sobrou para Isabela? São Paulo. Só que uma coisa vai puxando a outra. Quem mora em São Paulo, olha aqui, ó. Não mergulha. Então, eu já sei que a Isabela, ela não mergulha. Tem mais uma informação lá em cima. Quem voa de parapente não mora em São Vicente. Então, com certeza, essa pessoa não é a Yasmin. Porque a Yasmin, ela mora em São Vicente. Então, se ela mora em São Vicente, ela não voa de parapente. Pô, se ela não mergulha e ela não voa de parapente, o que sobrou para ela? O skate. Ok. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Aí vai aparecer nos outros, ó. O que sobrou para Isabelle? Parapente. O que sobrou para o Hugo? Mergulho. Então, com a tabela, eu consigo responder a questão. Por quê? Vamos lá. Ó, Hugo. O que eu posso falar do Hugo? Olha que legal. O Hugo, ele mora em São Pedro e mergulha. O que eu posso falar da Isabela? Ela mora em São Paulo e parapente. O que eu posso falar da Yasmin? Ela mora em São Vicente e anda de skate. Então, a tabela, ela organiza tudo. Então, através dessa tabela, eu consigo matar a questão. Vamos lá. Letra A. Quem mora em São Paulo pratica skate? Não. Quem mora em São Paulo anda de parapente. Então, a letra A está fora. É a Isabela. Yasmin mora em São Pedro? Não. Yasmin mora em São Vicente. É só você olhar a tabela. Letra B está fora. Hugo pratica skate? Não. Hugo mergulha. Está fora. Isabela pratica parapente? Sim. Isabela pratica parapente. Então, gabarito. Letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Vê cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. você vai ter 14 simulados da Banca Unesp vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português vai ter um cronograma que é a cereja do bolo um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio de TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1 no dia 2 no dia 3 e não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógica de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Unesp nos cursos de exercício no total mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E além disso tem o próximo bônus que são mais seis meses de acesso ou seja você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo é investimento porque o primeiro salário mais de cinco mil reais eu estou falando do líquido só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores o seu investimento seria de mil novecentos e cinquenta e três mais de quase dois mil reais. Ai meu Deus apesar que pensa comigo o teu salário o primeiro salário já paga esse investimento mas eu vou te dar um desconto. se você comprar hoje de mil novecentos e cinquenta e três vai sair de mil novecentos e cinquenta e três por apenas doze vezes de trinta e setenta e dois no cartão de crédito. E se você pagar à vista tem mais desconto é duzentos e noventa e sete reais à vista. Ó parcelamento em doze vezes no cartão de crédito pode parcelar em menos dois nove sete você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Pra comprar é muito simples clica agora aqui no link que tá na descrição ou no cartão que tá aparecendo aqui clica agora compra e eu te vejo lá nas aulas do curso pra gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma te ensino como usar o suporte da dúvida tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo pra você saber o que deve focar mais então é o curso pra você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso beleza? E ó qualquer dúvida digita aqui eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você pra detonar. E se quiser falar com a minha equipe tá aqui o WhatsApp 21 97029 9443 manda mensagem fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar pra você sair do zero e gabaritar. Tamo junto pra cima deles te vejo nas aulas do curso até lá valeu!